Oi gente, de novo Hoje eu vou mostrar minha pirâmide e meu atalho O atalho da pirâmide para minha casa Como podem ver agora, aqui é a minha pirâmide onde estou aguentando E esse tubo gigante que vai até lá, que está virando assim É meu atalho Vamos começar entrando na pirâmide Aqui, entramos Olha Aqui está vazia, mas eu tenho uns esconderijos Aqui Aqui é um dos meus esconderijos Você pode entrar aqui Isso aqui vai dar em nada Só um corredor para sair daqui E isso aqui vai dar em outro portal Olha aqui Estamos aqui atrás da pirâmide Bom, já mostrei a pirâmide e agora vou mostrar o atalho Olha Como pode ver, minha pirâmide está aqui E minha casa é aqui Vou pegar um atalho para chegar em casa mais rápido Bom, vamos entrar Acabamos de entrar no meu atalho Bom, demorou um pouquinho para construir Mas valeu a pena Vamos Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Bom, vamos entrar no meu atalho Bom, já estamos chegando já Podemos chegar em qualquer momento Agora, chegamos Olha aí minha casa Chegamos na minha casa Vamos dizer as escadas E agora Vou mostrar o percurso que a gente andou A gente estava Aqui Nós estávamos aqui E andamos, andamos até chegar aqui Bom, se gostaram do vídeo Curtam e se inscrevam Tchau